E aí, Camila? Bora? Explica pra galera em Porto Alegre qual é a meta. Não, não, não. Você quer tirar minha paz? Tudo é transitório e se esvai. Com a força do tempo e com a minha voz te mostro do que sou capaz. A sua voz é luz e eu sou quase cego. Você quer o mundo e hoje mesmo entrego. Logo, cuide bem como se fosse seu, como se fosse meu. É difícil, eu não nego, vou ser o mal que há. Mas você é o bem, eu sou o que sou. E você também. Conte toda a sua verdade. Oi! E cante com sinceridade. Volte. Mude a realidade. E solte todos, mostra a eles a bondade. A meta é ficar bem emocionalmente sem depender. A meta é ficar bem emocionalmente sem depender. Está em suas mãos. Diga que saí de férias. Se divirta bastante com as coisas mais sérias. E não se apegue tanto a bens materiais. Compre tudo e não se ponha a venda, aliás. Você é uma joia de valor inestimável. Enxerga o seu poder, realmente ele é incrível. Me lembra tanto uma super heroína mável. Falando em drogas, tome muito cuidado com o nível. Camila Zassu, Camila Zassu. Se você quer tirar minha paz, tudo é transitório e se esvai. Com a força do tempo e com a minha voz, te mostro do que sou capaz. A meta é ficar bem emocionalmente sem depender de ninguém. Não, não, não. A meta é ficar bem emocionalmente sem depender. Hoje eu me sinto tão bem. Hoje eu me sinto tão bem. Hoje eu me sinto tão bem. Tão bem. Me sinto tão bem. Hoje eu me sinto tão bem. Tão bem. Tão bem. Tão bem. Tão bem. Valeu. Tá aí. Tão bem. Tão bem. Tão bem. Obrigado.